Cê acha que cê pode vir aqui e me usar a qualquer hora? Poder não pode não, mas sem chegar a pior hora E pra fazer gostoso, pra me iludir de novo Me chama de amor só por chamar que eu te chamo de bobo Por acreditar que você é meu amor, meu motivo pra beber Meu motivo pra sofrer, mas eu não vou negar que você é meu amor Você é meu amor, meu motivo pra beber, meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar que você é meu amor Mas eu não vou negar que você é meu amor, meu motivo pra beber Você acha que cê pode vir aqui e me usar a qualquer hora? Poder não pode não, mas sem chegar a pior hora E pra fazer gostoso, pra me iludir de novo Me chama de amor só por chamar que eu te chamo de bobo Por acreditar que você é meu amor, meu motivo pra beber Meu motivo pra sofrer, mas eu não vou negar que você é meu amor Você é meu amor, meu motivo pra beber Meu motivo pra sofrer, mas eu não vou negar que você é meu amor Você é meu amor, meu motivo pra sofrer, mas eu não vou negar que você é meu amor Você é meu amor, meu motivo pra beber, meu motivo pra sofrer, mas eu não vou negar que você é meu amor Mas eu não vou negar que você é meu amor Mas eu não vou negar que você é meu amor Mas eu não vou negar que você é meu amor Mas eu não vou negar que você é meu amor Mas eu não vou negar que você é meu amor Mas eu não vou negar que você é meu amor Mas eu não vou negar que você é meu amor Mas eu não vou negar que você é meu amor Mas eu não vou negar que você é meu amor Mas eu não vou negar que você é meu amor Mas eu não vou negar que você é meu amor Mas eu não vou negar que você é meu amor Mas eu não vou negar que você é meu amor Mas eu não vou negar que você é meu amor No meu pensamento, você só ficou Saiba que eu preciso de você, baby Todos os momentos que a gente passou Olha, eu preciso de você, baby E a toda hora eu penso, a gente se amando Ouvindo aquela em inglês Oh, oh, oh Eu sei o que eu estou, I'm blinded by the lights No, I can't sleep until I feel yours I sei o que eu estou, I'm drowning in the night Oh, why not like this, you're the one that I lost Hey, hey, hey Todos os momentos que a gente passou Olha, eu preciso de você, baby Oh, oh, oh E a toda hora eu penso, a gente se amando Ouvindo aquela em inglês Oh, oh, oh Eu sei o que eu estou, I'm blinded by the lights No, I can't sleep until I feel yours I sei o que eu estou, I'm drowning in the night Oh, why not like this, you're the one that I lost I sei o que eu estou, I'm blinded by the lights No, I can't sleep until I feel yours I sei o que eu estou, I'm drowning in the night Oh, why not like this, you're the one that I lost Hey, hey, hey Versão brasileira Chega Spielberg Eita moçada Chama na pegada do MG Irmão Gabriel Barone Sofri, chorei Vivia apaixonado por uma morena linda do cabelo cacheado Ela me fez o Zé abandonado Cego de amor, louco desesperado Era eu por você e você por mim Simples assim Eu te dei amor e você não quis Não quis Foi do tempo que eu vivi apaixonado Agora eu tô solteiro estourado Não tenho uma morena do cabelo cacheado Agora eu tenho a barra do meu lado Foi do tempo que eu vivi apaixonado Agora eu tô solteiro estourado Não tenho uma morena do cabelo cacheado Agora eu tenho a barra do meu lado Sofri, chorei, vivi apaixonado por uma morena linda do cabelo cacheado Ela me fez o Zé abandonado Ela me fez o Zé abandonado Cego de amor, louco desesperado Era eu por você e você por mim Simples assim Eu te dei amor e você não quis E foi do tempo que eu vivi apaixonado Agora eu tô solteiro estourado Não tenho uma morena do cabelo cacheado Agora eu tenho a barra do meu lado Foi do tempo que eu vivi apaixonado Agora eu tô solteiro estourado Não tenho a morena do cabelo cacheado Agora eu tenho a barra do meu lado Foi do tempo que eu vivi apaixonado Agora tô solteiro estourado Não tenho uma morena do cabelo cacheado Agora eu tenho a farra do meu lado Foi do tempo que eu vivi apaixonado Agora tô solteiro estourado Não tenho uma morena do cabelo cacheado Agora eu tenho a farra do meu lado Oh 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 So way down Uh oh 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 wow So way down Oh 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 way down Coração temer, sabe o gosto do perigo Quanto mais pra amor, ele quer mais Se o proibido é mais essoso E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Larga ele, que ele não te ama Na falta de carinho, você vem pra minha cama Larga ele, que vem logo pra mim Se quer sentir prazer, prazer, eu tô aqui Larga ele, que ele não te ama Na falta de carinho, você vem pra minha cama Larga ele, que vem logo pra mim Se quer sentir prazer, prazer, eu tô aqui Coração temer, sabe o gosto do perigo Machuca! Coração temer, sabe o gosto do perigo Quanto mais pra amor, ele quer mais Se o proibido é mais essoso E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Larga ele, que ele não te ama Na falta de carinho, você vem pra minha cama Larga ele, que vem logo pra mim Se quer sentir prazer, prazer, eu tô aqui Larga ele, que ele não te ama Na falta de carinho, você vem pra minha cama Larga ele, que vem logo pra mim Se quer sentir prazer, prazer, eu vou aqui Larga ele, que ele não te ama Na ponta de carinha você vem pra minha cama Larga ele, que vem logo pra mim Se quer sentir prazer, prazer, eu vou aqui Se quer sentir prazer, prazer, eu vou aqui Ei, nós somos casal raiz Você quer mais suporte? Ei O nosso relacionamento sempre foi bem complicado Um dia nos amando, no outro dia brigado Cheio de vinda a gente resolvia num amor Debaixo do seu cobertor Mesmo sabendo que depois a gente iria se odiar Por não se consertar A gente sempre tenta dar um jeito, esse é o nosso jeito Não somos perfeitos Me beija minha boca, tira minha roupa Esquece as brigas que a gente viveu Mas é casal Nutella, mas é que eu amo ela E eu não lavo a minha cinderela Me tira do castigo e vem viver comigo Deu um abraço quente, meu abrigo Tudo que eu sempre quis com você ser feliz Daqui pra frente vamos ser casal raiz O nosso relacionamento sempre foi bem complicado Um dia se amando, no outro dia brigado Cheio de vinda a gente resolvia num amor Debaixo do seu cobertor Mesmo sabendo que depois a gente iria se odiar Por não se consertar A gente sempre tenta dar um jeito, esse é o nosso jeito Não somos perfeito Vem beija minha boca, tira minha roupa Esquece as brigas que a gente viveu Nós é casal Nutella, mas é que eu amo ela E eu não lavo a minha cinderela Me tira do castigo e vem viver comigo O teu abraço quente é meu abrigo Tudo que eu sempre quis com você ser feliz Daqui pra frente vamos ser casal raiz Beija minha boca, tira minha roupa Esquece as brigas que a gente viveu Nós é casal Nutella, mas é que eu amo ela E eu não lavo a minha cinderela Me tira do castigo e vem viver comigo O teu abraço quente é meu abrigo Tudo que eu sempre quis com você ser feliz Daqui pra frente vamos ser casal raiz E pra quem tá comigo, meu parceiro Kurtberg Viana Chega pra cá Deixa comigo, meu parceiro Márcio Góes Sei que desse jeito não tá bom pra nós Pra quem ficar sozinha aí debaixo dos lençóis Fingindo que tá feliz Uma felicidade que não é verdadeira Entenda que o amor não é brincadeira Pare com isso e vem me amar Teu orgulho tá judiando da gente Meu coração é quem sofre carente de amor Pare com isso e vem me amar Teu orgulho tá judiando de nós O coração que tá perdendo a voz Eu já engoli o meu orgulho Por isso vou falar E longe de você Minha vida está bagunçada Vivo travado bebendo Tem 15 dias que pisei em casa Você é longe de mim Tá sofrendo, sei que tá Sua mãe já me avisou Que você falou até em cima tá Ela pediu pra gente voltar Valeu meu parceiro Puto em pé, Guilherme, Viana Aquele abraço, tamo junto Valeu Márcio Góes, tamo junto Meu orgulho tá judiando da gente O coração que sofre carente de amor Pare com isso e vem me amar Teu orgulho tá judiando de nós E o coração está perdendo a voz E eu já engoli o meu orgulho Por isso vou falar Longe de você Longe de você A minha vida está bagunçada Vivo travado bebendo Tem 15 dias que eu não piso em casa Você é longe de mim Tá sofrendo, sei que tá A sua mãe já me avisou Que você falou até em cima tá Ela pediu pra gente voltar Longe de você Longe de você A minha vida está bagunçada Vivo travado bebendo Tem 15 dias que eu piso em casa Você é longe de mim Tá sofrendo, sei que tá A sua mãe já me avisou Que você falou até em cima tá Ela pediu pra gente voltar Más unha Más unha Más unha Más unha Não estou pedindo uma chance sua Só quero que quando me encontra na rua Se esconda de mim, vá para outro lado Não deixe que eu veja mais os seus retratos Tô me recuperando desse seu sorriso Mas se eu te ver, eu perco o juízo Desapareça, vá para outro estado Não poste mais focos, nem nos seus estados Pode me bloquear, do que você puder Tá difícil demais, te esquecer mulher Tô me recuperando desse teu sorriso Mas se eu te ver, eu perco o juízo Desapareça, vá para outro estado Não poste mais fotos, nem nos seus estados Pode me bloquear, do que você puder Tá difícil demais, te esquecer mulher Desapareça, vá para outro estado Não poste mais fotos, nem nos seus estados Pode me bloquear, do que você puder Tá difícil demais, te esquecer mulher Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Ele só te engana Ele só te engana Ele só te engana Só liga pra você quando dorme sozinho Mas diga que se abata com seu coração Pior que você sabe, mas finge que não Desculpa, isso não é amor Porque não compreende Você faz amor com ele Mas o amor dele não está presente Ele só te engana Ele só te engana Ele só te engana Só serve pra ele Quando tá na sua cama Ele só te engana Ele só te engana Só serve pra ele Quando tá na sua cama Menina, ele não te ama Mas se vai Ele só te engana Ele só te engana Quando dá vontade Só liga pra você Quando dorme sozinho Fadiga de sapato com seu coração Pior que você sabe, mas finge que não Desculpa, isso não é amor Porque não compreende Você faz amor com ele Mas o amor dele não está presente Ele só te engana Ele só te engana Ele só te engana Só serve pra ele Quando tá na sua cama Ele só te engana Ele só te engana Só serve pra ele Quando tá na sua cama Ele só te engana Ele só te engana Ele só te engana Ele só te engana Só serve pra ele Quando tá na sua cama Ele só te engana Mais que dói Que saudade de você Minha pequena Macho voz Tô com saudade de você Como eu queria te ver Poder tocar seu coração E te falar da minha paixão Tudo que eu sinto por você Mas eu sei Você tá longe Vou te esperar Prometo que eu vou guardar Todo o amor que eu tenho pra te dar Porque eu já sei Que eu já não quero Outro alguém Só quero estar com você Minha pequena Me apreta Eu não te troco por ninguém Ai que saudade do meu bem Mas eu sei Você tá longe Você tá longe Vou te esperar Prometo que eu vou guardar Todo o amor que eu tenho pra te dar Porque eu já sei Que eu já não quero Outro alguém Só quero estar com você Minha pequena Minha pequena Que saudade do meu bem Ai que saudade do meu bem Ai que saudade do meu bem Paguei um outro preço por essa paixão Mas sei que eu não mereço tanta ingratidão Por ter acreditado no que me falava Mas quando a gente ama a gente é assim Não quer ter som na cama, quer até o fim Um amor de verdade mais do que palavras Mas sei que você não merece ter Nem no sonho o amor que eu dava pra você Te entreguei meu coração Que ganhei foi ilusão Solidão, paixão, sofrer Na verdade ainda te amo, mas não quero Este amor me causa dano que eu espero Que seja feliz e ame tanto que eu te amei Tô sofrendo, tá doendo, quem vai me curar? Outra aqui do seu lugar Me dando o que eu te dei Amor Paguei um alto preço por essa paixão Mas sei que não mereço tanta ingratidão Por ter acreditado no que me falava Mas quando a gente ama a gente é assim Não quer ter som na cama, quer até o fim Um amor de verdade mais do que palavras Mas sei que você não merece ter Nem no sonho o amor que eu dava pra você Te entreguei meu coração Que ganhei foi ilusão Solidão, paixão, sofrer Na verdade ainda te amo, mas não quero Este amor me causa dano que eu te amo Que seja feliz e ame tanto que eu te amei Tô sofrendo, tá doendo, quem vai me curar? Outra aqui do seu lugar Me dando o que eu te dei Na verdade ainda te amo, mas não quero Este amor me causa dano que eu te espero Que seja feliz e ame tanto que eu te amei Tô sofrendo, tá doendo, quem vai me curar? Outra aqui do seu lugar Me dando o que eu te dei Amor 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 Te falei, mas você não me ouviu Desenquei a ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar sim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe eu sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar De você só vou lembrar-me Quando tudo começou E você é a mulher Que eu sempre sonhei Me enganei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você não me entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você Acho que você não me entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou Meu amor não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você Por você Por você Com você Cheguei meu parceiro Brasil Boys Que prazer fazer parte desse trabalho maravilhoso É poeirão que sobe e a novinha desce Muito louco, apaixonado na caminhonete Aumenta o som do paredão, do piseiro é gostoso Toda vez que acaba, repete de novo É poeirão, sobe e a novinha desce Muito louco, vai dançando na caminhonete Aumenta o som do paredão, do piseiro é gostoso E toda vez que ele acaba, repete de novo Amanhece o dia na fazenda, casa de Taipa Vai rolar a cena, ela fecha os olhos Vai beijando minha boca, quase que eu pirei Quando tirou a roupa Amanhece o dia na fazenda e na casa de Taipa Vai rolar a cena, ela fecha os olhos E vem beijando minha boca, quase que eu pirei Quando tirou a roupa Não para, baby, não para E vem que eu tô ficando louco Não para, baby, não para E vem por cima do vaqueiro que o piseiro tá gostoso Não para, baby, não para Olha que vem que eu tô ficando louco Não para, baby, não para E vem por cima do vaqueiro que o piseiro tá gostoso Que pegada é essa, meu irmão? É o MG e o JP É poeirão que sobe e a novinha desce Muito louco, avai dançando na caminhonete Aumenta o som do paredão, piseira é gostoso E toda vez que ele acaba, repete de novo É poeirão, suba e nem a novinha desce Muito louco, apaixonado na caminhonete Aumenta o som do paredão, piseira é gostoso E toda vez que ele acaba, repete de novo Amanhece o dia na fazenda e na casa de Itaipa Vai rolar a cena, ela fecha os olhos e vem beijando minha boca Quase que eu pirei quando tirou a roupa Amanhece o dia na fazenda e na casa de Itaipa Vai rolar a cena, ela fecha os olhos e vem beijando minha boca Quase que eu pirei quando tirou a roupa Não para, baby, não para Vem que eu tô ficando louco Não para, baby, não para E vem por cima do raqueiro que o piseiro tá gostoso Não para, baby, não para Vem que eu tô ficando louco Não para, baby, não para E vem por cima do raqueiro que o piseiro tá gostoso Música